Olá, bom dia, terça-feira, dia 9 de janeiro, dia 9 de janeiro, deixa eu ver o que eu tenho aqui no programa de hoje, olha quanta coisa bacana, já estou achando que está passando rápido demais esses dias aí, hoje daqui a pouco chega 2019, mas vamos lá, está tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo e o programa de hoje nós vamos mostrar dois projetos sensacionais que passaram por aqui o ano passado, a ADFIB que vamos começar a conhecer já já e o Doce Cuidado, são exemplos que fazendo a diferença e ajudando pessoas que precisam de um carinho a mais para enfrentar uma doença e a deficiência física, ah e no final do programa, por isso já peço para você não sair daí, tem uma receita que foi um sucesso aqui, a de bolo de banana com casca e chocolate, que delícia, bolo de banana com casca e chocolate Ronan, isso deve ser gostoso demais né, então já deixa aí o papel e a caneta sempre do lado, no nosso programa é bom você anotar tudo o que eu falo aqui, a gente fala assim ó, olhando para a senhora aí, tá? Então vamos começar o bem na hora desta terça-feira, agora eu quero te convidar a assistir a reportagem que eu disse aqui no começo do programa, você aí de casa irá conhecer a ADFIB, Associação dos Deficientes Físicos de Birigui, você sabia que a entidade só consegue prestar os seus serviços com recursos que vem da área azul? É, é verdade, o dinheiro que as pessoas pagam para estacionar os seus carros lá na região central da cidade, ajuda a custear o tratamento de mais de 100 pessoas todos os meses, olha que bacana, roda o VT! A fisioterapia é um trabalho que visa recuperar pacientes com algum tipo de deficiência ou fratura, o atendimento desenvolvido na ADFIB, Associação dos Deficientes Físicos de Birigui, conta com profissionais que buscam trazer mais qualidade de vida e arrancar sorrisos dos mais de 100 participantes. O trabalho aqui em si, ele é bastante gratificante, né? Como diz, a gente aprende muito, a gente tem muito contato com as pessoas, com várias situações, com as dificuldades delas, na maioria das vezes com diagnóstico médico, né? E dentro disso a gente vai tentar trabalhar o máximo possível para dar uma condição para ela do retorno da atividade de vida diária, né? Isso da forma melhor possível que a gente consiga, né? Todo esse contato, todas essas experiências, todas essas, né? São diversos os diagnósticos, as patologias que a gente atende, isso faz com que a gente, sabe, consiga enxergar a vida de uma forma diferente. Pode não parecer, mas o presidente da entidade é deficiente físico, desde que sofreu um acidente de trânsito e passou a usar prótese em uma das pernas. Por isso, reconhece os benefícios que a associação proporciona. Olha, eu tenho uma deficiência também, apesar de não parecer, uso um pé mecânico, né? E eu entrei aqui como voluntário e faço parte dessa entidade já há uns 20 anos, já como voluntário. Hoje, nós temos três fisioterapeutas, tá? O trabalho de fisioterapia. Tem esse trabalho que a assistência social está fazendo hoje com os deficientes, que nós temos uma escolinha de um grupo, né? Que faz artesanal em pintura, em bordado, né? Então, seria interessante para o deficiente para ele sentir que ele é capaz de fazer algo, né? Com foco na assistência social, nesta sala são desenvolvidas oficinas de artesanato que ajudam a recuperar os chamados movimentos finos, que são pequenas ações do dia a dia, como escovar os dentes e pentear os cabelos. A atividade hoje é a pintura no pano de prato, trabalho que exige muita delicadeza. Adriana é responsável por este trabalho aqui, ela é assistente social aqui da entidade. Me fala, há quanto tempo que você já está aqui? Eu entrei aqui em 2014. E é um trabalho gratificante? Sim, com certeza. Todo trabalho que envolve a área social, você tem um retorno, né? Não só financeiro, mas principalmente, é gratificante poder ajudar as pessoas, né? De forma geral e atender as necessidades dela, né? É muito importante, realmente. E o que esse trabalho de artesanato traz de benefício? Aqui para a associação, essas pessoas que vêm aqui, nos casos neurológicos, além da fisioterapia, elas necessitam de tratamento. Na verdade, seria terapia ocupacional, né? Mas como a gente não tem o TO, então eu desenvolvo oficinas de artesanato que também ajudam muito nos movimentos finos, né? Em atividades da vida diária. Para comer sozinho, para botar, pentear o cabelo, escovar os dentes, né? Auxilia muito as atividades de artesanato. Vou recuperar os movimentos dos membros superiores. A intenção é essa. E também trabalhar a autoestima deles, né? Porque tem uma diferença entre a pessoa que já nasce com a deficiência e a pessoa que adquire uma deficiência. É muito difícil quando você adquire uma deficiência. Precisa trabalhar muito o psicológico dessa pessoa para ela entender a nova realidade dela e continuar vivendo, né? Ter qualidade de vida, na verdade. As oficinas, a intenção da oficina são essas. Da qualidade de vida e autonomia, principalmente para eles. Porque eles são capazes de muita coisa, muita coisa mesmo. Dona Floripes, de 76 anos de idade, já está na instituição há 15 anos. A aposentada sofre de um problema de saúde que vem comprometendo os movimentos do corpo. Por isso, a necessidade de estar cada vez mais envolvida com as atividades da associação. A dona Floripes já está aqui há 15 anos. Já se sente de casa, né? É, verdade. O que a senhora teve? É uma doença hereditária chamada polineuropatia periférica sensitiva motora. Sim, a pessoa fica sem equilíbrio. Não tem equilíbrio, a gente cai. E a senhora anda agora com dificuldade? Com dificuldade. E a senhora faz fisioterapia aqui? Faço já há 15 anos, né? E faz parte também desse trabalho de artesanato. É. Como que é para a senhora vir aqui? Nossa, para mim é uma alegria o dia de vir aqui. Eu venho só uma vez por semana, na quinta-feira, né? Para mim é uma alegria esse dia de vir aqui, viu? Para mim é gostoso mesmo, viu? Qual que é o sentimento da senhora em relação a esses profissionais aqui? Nossa, muito amor. Nossa, elas têm, todas que trabalham aqui, têm muito amor mesmo. Nossa, demais, viu? Só agradecimento. Só agradecimento. Que Deus abençoe isso. Que é cada vez melhor, né? Que Deus abençoe sempre aqui a todos que trabalham aqui, né? E os que virão ainda, né? A entidade só consegue manter os trabalhos graças ao serviço de Zona Azul da cidade. É que toda a quantia arrecadada no estacionamento rotativo é destinada à Defib. Uma forma de toda a população colaborar. Toda a arrecadação da Zona Azul é voltada para a entidade, tá? E essa entidade nós tratamos de 120 atendimentos para o deficiente a custo zero. Tudo que você doa, tá? Eu acredito muito em Deus e eu recebo isso não em espécie. Eu recebo em qualidade de vida. Que trabalho magnífico que a Defib realiza os deficientes físicos. E a preocupação que eles têm em dar uma melhor vida para aqueles que têm algum tipo de deficiência é incrível. Vocês acompanharam que a pintura em pano de prato, para muitos parece até uma atividade fácil. Mas para quem tem algum problema é uma vitória. E ajuda e muito na reabilitação do paciente. Vocês viram o exemplo disso. A dona Florips, que tem um problema crônico e achou na Defib um jeito de levar a vida de uma forma melhor. Como ela mesmo fala, é uma alegria. E agora você vai ver o depoimento da Irlei. A Irlei é atendida pela entidade. E eu quero ouvir o que ela falou. Quer ver? Roda aí. Não é difícil encontrar pessoas que através da Associação dos Deficientes Físicos de Birigui conseguiram ganhar inúmeros benefícios. A associação que cuida da qualidade de vida e da saúde dos pacientes também é importante para trazer emprego aos deficientes físicos. E nessa questão, o serviço de Zona Azul tem contribuído bastante. É no centro da cidade que Irlei consegue a renda para criar os dois filhos. No mundo onde ainda existem muitos preconceitos, o uniforme azul simboliza grande conquista. Como eu já nasci assim, então eu acabei me adaptando, né? Mas não é fácil não, porque tem uma certa discriminação. A gente vai procurar serviço, não é todo mundo que quer empregar uma pessoa com deficiência. Graças ao trabalho aqui, eu criei meus dois filhos, que hoje estão com 18 anos e 17. Porque eu fiquei viúva faz nove anos. Então foi com o salário daqui da Zona Azul que eu criei os dois. Quem conta com o serviço de fisioterapia também não esconde a gratidão pelo trabalho da entidade. Rosa traz as filhas Ana Clara, de 5 anos de idade, e Eloísa, de 6, que são atendidas aqui. As meninas que têm amiotrofia espinhal precisam desse cuidado para retardar a evolução do quadro clínico. A doença delas é progressiva e degenerativa. Então elas necessitam. Para ela ter uma vida melhor, elas precisam da fisioterapia. Elas não têm remédio, elas não tomam remédio. O remédio delas é a fisioterapia. E é o que eu faço aqui. Graças a Deus tem a Defib. E eu sou muito feliz. Elas tratam as meninas com o maior carinho, entendeu? Eu fico muito feliz, porque minhas filhas, elas são muito bem recebidas, muito bem tratadas aqui. Eu amo todas elas aqui. E eu sou muito feliz aqui. Já é minha família. A segunda parte da matéria, temos dois sentimentos que andam ali, lado a lado. O da alegria e o da tristeza. A alegria é por saber que a Irley consegue hoje ter uma fonte de renda, trabalhar e sustentar a família. E eu sempre digo, não importa o trabalho. Trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, ajudar a sua família, é a coisa mais digna para um ser humano. Sem dúvidas é. Mas é triste quando ela fala sobre o preconceito que sofre nas ruas e que já sofreu quando foi pedir emprego. Gente, não precisamos mais discriminar ninguém pelos seus defeitos, sejam eles físicos ou não. E nem pela cor da pele, né? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Bom, aí veio a dona Rosa, emocionada, agradecendo o trabalho da instituição na vida de suas duas filhas. Muito bom ouvir esses depoimentos. Tem muita gente aí fora fazendo a diferença. E a gente bem sabe. E é por isso que o Bem na Hora está aqui, para contar tudo para vocês. Vamos dar uma pausa? Rapidinho, rapidinho. É só para você ver como está o almoço. Destampa as panelas, Ronan. Como é que é? Olha, não deixa cair, não deixa cair as panelas. Ai, não, vai, entorta tudo. Depois a borrachinha não fica mais no lugar que tinha que ficar. Dá uma horadinha aí, vai. Dá uma horadinha aí. Já já a gente vai rever um projeto lindo. É o projeto Doce Cuidado. Não conhece? Ficou curioso? É no próximo bloco. Ah, e já pega o bloquinho para adotar uma receita super gostosa de bolo de chocolate com casca de banana. Eu volto já. De volta com o Bem na Hora. E agora você de casa vai conhecer junto com a gente o trabalho que a Associação de Diabetes Juvenil da região noroeste paulista desenvolve com crianças e adolescentes de Mirigui. Inclusive, muitas das que participam desse projeto são diabéticas. E as atividades que elas fazem por lá ajudam a evitar a doença ou que ela se agrave ainda mais. Então vamos acompanhar essa bela matéria. Vamos lá. Cuidar da saúde por meio da alimentação saudável. Essa é a prioridade do projeto Doce Cuidado da Associação de Diabetes Juvenil da região noroeste paulista. O projeto existe há dois anos em Mirigui e cuida de crianças e adolescentes da cidade. Alguns deles, precocemente, enfrentam um difícil diagnóstico, a diabetes. Uma criança que passa primeiramente pela assistência social, ela passa o instrumental e aí essa criança é atendida aqui na DJ. A partir do momento que ela passou pela assistência, ela tem o médico endocrinologista, ela tem a nutricionista, ela tem a psicóloga, a enfermagem e o farmacêutico para que auxilie ela no tratamento do diabetes. O Doce Cuidado oferece aulas semanais de educação alimentar para cerca de 20 meninos e meninas. E é aqui, na cozinha, que a teoria vira prática. E além de aprender sobre a importância da alimentação saudável, aqui no projeto, essa galerinha literalmente coloca a mão na massa e mostra todo o talento que tem na cozinha. É isso mesmo, né Fabiana? Isso, é isso mesmo. Durante o projeto, nós realizamos a gincana. Nós colocamos algumas receitas para eles desenvolverem saudáveis, que vão ajudar na construção de hábitos alimentares saudáveis. E aí no final da gincana, eles escolheram uma receita para eles desenvolverem, para ver aquela receita que vai ficar melhor, né? E que vença o melhor. Que vença o melhor e quais são as receitas de hoje? Esse grupo, eles ficaram com a crepioca e aí eles colocaram um recheio mais saudável nelas. E o outro grupo, eles vão desenvolver um hambúrguer funcional de frango. Então agora é só torcer. É só torcer. O que você ajudou a preparar? Qual foi a sua tarefa hoje? Eu fiz a forma dele de hambúrguer e ajudei aos temperos. É um hambúrguer de frango e vai 500 gramas de carne de frango moída, uma xícara e meia de chá, aveia em focos finos, uma gema de ovo, uma cebola ralada, espremida, cheiro verde, sal e agosto. Temperos naturais, se gostar, curry, pimenta do reino, limão, pepper, azeite e regar levemente. O legal é que esse não é frito, né? Não, é tudo grelhado, assado aqui. Mas vem pra saúde? Faz. Aprendizado, empenho, concentração e mãos à obra. Porque hoje é dia de desafio. Vamos escolher o prato saudável mais gostoso. E aí, galerinha, qual a nota que vocês dão pro prato de vocês? 10! E é assim, com muito otimismo, que chegamos ao momento tão esperado. E agora a gente já finalizou o segundo prato, que é o hambúrguer de frango, feito pela equipe 2, pelos meninos. É muito bom também, um prato muito gostoso, uma textura muito boa, com arrozinho branco ia ficar sensacional. As crianças estão super ansiosas pra saber o resultado, a gente também. Então, vamos ver quem ganhou. Fabiana, resultado em mãos. E aí? Então, por pouca quantidade de pontos, quase deu empate. Só que o grupo que ganhou foi o grupo da Crepioca. Aê! A atividade que além de trazer felicidade, ajuda a prevenir a doença e melhorar a qualidade de vida de quem já convive com a diabetes. Mas o trabalho não para por aí, não. Além da educação alimentar, a ADJ oferece aos participantes atividades físicas, que também são fundamentais para a saúde. E a criançada adora. O esporte que a gente tem colocado aqui, as gincanas, ela tem o objetivo de fazer eles integrarem mesmo, né? Porque o esporte, ele une as pessoas. A música une, o teatro une, a alimentação, aprender sobre nutrição. É muito importante, que é uma coisa que eles vão aprender hoje, mas levam para o resto da vida, né? O benefício psicológico é a gente promover o bem-estar para essas crianças, né? É motivá-lo eles a estarem vindo até o projeto, porque durante esse período eles ficam nas ruas, ficam, né, em um período vago. Então a gente traz essas crianças para cá para estar abordando vários assuntos. A gente trabalha com eles sobre sexualidade, sobre vínculo familiar, estrutura, né? Então todos isso a gente tem abordado com eles aqui no projeto. Tudo que eles aprendem aqui é ensinado para os familiares em casa. É um projeto que os pais têm procurado muito, têm feito a diferença nesses adolescentes, né? E eles estão amando. Gente, diabetes é uma doença complicada, complicadíssima. Imagina quando descoberta na fase infantil. E prevenção é a melhor maneira. O projeto cuida daquelas crianças que já convivem com a doença de uma forma que eu acho muito legal, fazendo elas colocarem a mão na massa, vamos dizer assim, né? Boa alimentação, atividade física, é uma dupla importante nesse combate dessa doença. E essa matéria não é só para criançada, não. Você, minha senhora, meu senhor, você que está vendo o nosso programa agora, que está sentindo alguns sintomas, corre já, procure o especialista, tá? Existem diversos tratamentos para que possa conviver com diabetes com qualidade e viver uma vida normal. Parabéns, Doce Cuidado! Um aplauso, Zonan, para Doce Cuidado. E espero te ver no programa mais vezes neste ano. Mas agora, eu tenho um recado especial para você aí de casa. O Super Mufato faz bem feito e negocia melhor para você dar um show de economia e encher o seu carrinho. Aproveite as ofertas exclusivas do Clube Fato e veja o desconto na hora, no caixa, direto no cupom. Então, não pega mais tempo e corra para aproveitar essas promoções. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Vem! Batata Doce Manga Palmer, abóbora cabotiá, 48 centavos o quilo. Laranja Bahia, 3,98 quilo. Ovo Branco Grande, com 30 unidades, 6,98. Leite Jussara, zero lactose, um litro, 2,98. A 100, 9,98 quilo. Peixe tipo bacalhau, 19,90 quilo. Mufato, é barato mesmo! Você já sabe, para dar um show na sua despensa com muito desconto e economia, venha para o Super Mufato. Faz bem feito. Tá show! Nossa, gente! E vendo tanta comida no Projeto Doce Cuidado, bateu uma fome. E nós vamos conversar com a nutricionista do Projeto Alimente-se Bem, que falou da importância de reaproveitamento na cozinha. Então, vai lá. Pega o papel, uma caneta. Ah, já pegou? Que bom! Então, vamos lá. Anote os ingredientes de uma receita de bolo de banana com casca e chocolate. Uma delícia! E o melhor, sem desperdício! Hernandes, todo mundo sabe que o desperdício não é legal. Pois é, então nós estamos hoje com uma nutricionista do SESI, que é a Mariane, que vai nos ensinar algumas receitas que dá para aproveitar certos alimentos por completo. E vamos começar pela sobremesa. Um bolo de banana com chocolate. O que tem de diferente nessa receita, Mariane? O diferencial dessa receita é que a banana a gente utiliza com a casca. Uma parte do alimento que geralmente é jogada fora. E é bem bacana reaproveitar isso, né? Muito, porque a gente ganha, a gente economiza e ganha mais saúde aproveitando o alimento na sua forma integral. E como que a gente começa? Quais são os ingredientes aqui? Então a gente vai utilizar apenas o liquidificador e a gente começa batendo os ingredientes líquidos. Então aqui eu estou colocando a água, os ovos. São quantos ovos? Três ovos. E o açúcar. Qual que é a quantidade de açúcar? Uma xícara. Agora a gente bate. Agora que a gente já bateu os líquidos, eu vou acrescentar as duas bananas com casca. Vou picar grosseiramente para colocar no liquidificador. E agora a gente vai bater novamente. E a banana você lavou ela antes de colocar? Sim, sempre é importante lavar bem os alimentos, né? Para tirar a sujidade. E aí a gente pode fazer a higienização adequada. Para tomar cuidado, para não existir o risco de nenhum tipo de doença. Então sempre é importante lavar bem todos os alimentos. Agora a gente vai bater novamente. Agora com tudo já batido, eu vou te colocar essa mistura em um recipiente e acrescentar os ingredientes secos. Ah, já tem um cheirinho gostoso de banana, né? Já tem um cheirinho muito gostoso. Agora eu vou acrescentar o chocolate em pó. E aqui é o chocolate em pó, não o achocolatado, porque o achocolatado tem muito açúcar, né? Meia xícara de amido de milho. E uma xícara de farinha de trigo. Agora é só mexer bem? Só mexer bem e acrescentar por último o fermento. Essa aqui é uma receita muito prática, rápida de fazer. Tem o chocolate, né? Que geralmente as crianças adoram o bolo de chocolate. Mas tem a banana que acrescenta e dá mais sabor e mais saúde para essa receita, que deixa muito mais saudável. E tem um nome essa receita? Essa receita geralmente a gente costuma chamar de choco monkey, né? Que é um bolo que atrai bastante as crianças e é um nome divertido, né? Então faz com que elas se interessem pelo consumo dessa preparação. E essa questão do desperdício, a gente sabe que tem muita gente que tem esse conhecimento de que não deve desperdiçar, mas na prática nem todo mundo consegue fazer isso, né? É porque, na verdade, muitas pessoas acabam entendendo que casca, talos e sementes é lixo. Então, apesar de já ter escutado falar, não faz parte do hábito utilizar nas receitas. Então, muitas vezes acaba jogando fora por desconhecer o que tem de importante, qual nutriente que tem ali, como utilizar, né? E aí acaba jogando muita coisa fora. Mexido. Agora a gente acrescenta, por último, o fermento. Duas colheres de sopa de fermento em pó. Mexe bem. Já deixa preparada uma assadeira untada com óleo e um pouquinho de chocolate. Hum, Ronan, como é que é o nosso um aí? Hum, muito bom, né? Muito bom. E já que estamos falando de comida nesse programa, eu escolhi um pensamento que tem a ver com alimentação formidável. E assim, a gente não pega, não tem sabor, mas é indispensável para a vida. É a fé. É verdade. A fé é o alimento da alma e a esperança da vida. Então, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. O Benahora está indo embora dessa terça-feira. Vai ficando por aqui. Fique ligado na programação do SBT Interior, que está imperdível. Eu te vejo amanhã. Beijos. Até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.